Dentro do tema dos jovens adultos, hoje eu estou aqui com a querida amiga Carla Campos, psicóloga. Bom dia, Carlinha. Bom dia, bem-vinda, minha linda. Que bom ter você aqui. Muito bom estar aqui. Pra gente falar um tema interessante. Não é? Será que a gente vive isso? Ah, não sei, não. Como lidar com as cobranças. Diz o Serginho que lida, eu falei, você é muito cobrada, até pelo cartão de crédito. Muito bom. Você tem dúvida pra tirar? Você não tá sabendo como lidar? Ah, enfim, manda pergunta no nosso WhatsApp, que ele já está aqui nas minhas mãos. No 319-8402-9756. 319-8402-9756. Aproveita pra tirar todas as dúvidas comigo, pastora Carol, e com a querida amiga Carla Campos, psicóloga, que vai te ajudar muito. O que são cobranças, Carlinha? Como é que a gente daria pra... Tem como definir cobranças? Bom, a cobrança ela vem muito... É uma coisa, vamos dizer assim, tá dentro da existência de todo ser humano. Desde quando nós somos pequenininhos, né? Somos moldados, preparados, instruídos a serem cobrados diante de algumas obrigações, de alguns valores, de alguns padrões que existem no biopsicossocial, né? No contexto biológico, no contexto físico, no contexto social, existem determinadas regras, determinadas normas que as pessoas devem aprender a desenvolver. Quando somos crianças, isso inclusive ele é muito útil, porque até mesmo uma forma... É, ela é uma forma de orientar, né? Essa criança, o caminho, tem que estar... fez uma coisa, te ensinei, te mostrei, cadê que você inclusive está exercendo aquilo que eu te ensinei e que eu te mostrei. Mas agora a forma, às vezes, com o que se cobra, é que ela pode não ser correta. Isso desde a infância até na vida adulta. Cobrança seria uma prestação de contas? Sim, seria. Será que a forma só de falar que é uma cobrança já entra diferente? Se você falasse de uma outra maneira, agora é o momento das nossas prestações de contas. Ou, como lidar com as prestações de contas? Seria mais suave do que como lidar com a cobrança. Exato. A palavra já é forte. Olha pra você falar, você falou, prestação de contas. Deus, ele precisaria ter dito, construiu o dia em sete dias, no sétimo eu descansei. Você vê que ele está dando prestação de contas. O que ele fez? O que ele fez? O que tem de mal disso? Muito pelo contrário, ele tinha que fazer isso? Não. Mas ele, de certa forma, instruiu. Então, você tem que descansar no sétimo dia, você tem que realmente fazer várias coisas. Tem a manhã, a tarde, a noite, de manhã você trabalha. Usar todo o seu tempo da melhor maneira possível. Exato, possível. E vai instruindo essa pessoa quais são esses caminhos que ela deve seguir. Sim. E o que? Depois tem o feedback. Como é que está sendo isso? Você está fazendo? Então, vem como a cobrança, a palavra cobrança, como você disse que o Sérgio falou. Até pelo cartão de crédito. Ela sempre tem essa conotação negativa, né? Ai, tem algo, inclusive, perto de mim aqui me cobrando, que eu estou no vermelho. Estou devendo algo. Sim. E essa palavra, dever, é que ela vem com um peso muito, vamos dizer, negativo. Forte, né? Forte, pesado. É difícil digerir. Eu tenho que, eu estou devendo. Se ela vem como só uma prestação de contas, ela não vem com tanto peso. Eu simplesmente estou dando um feedback de algo que eu fiz e para você falar a respeito daquilo que você quer saber. Como isso, inclusive, é até bom. Porque talvez você pode me instruir dentro daquilo que talvez eu não tenha feito de uma maneira correta. Eu até pergunto, Carla. Hoje em dia, as pessoas, elas estão prestando contas porque se nós cumprimos aquilo que acordamos, a gente não precisa ser cobrado. Normalmente, as cobranças surgem quando aquilo que é proposto não acontece. Aí eu te cobro. Aí eu não gosto de ser cobrada. Então, para eu evitar ser cobrada, o ideal seria eu dar o meu retorno anteriormente. Isso. E, inclusive, você já ter dentro de você uma, vamos dizer assim, um checklist daquilo que você deveria fazer. Quando a pessoa chegar e te cobrar, vamos pegar no contexto, por exemplo, de um casamento, de ter filhos, de estudar, de... vai por aí afora, né? A pessoa está solteira, por que você não casa? Você casou porque você não tem filho? Se você não tem filho, por que você não está... vai ser... eu quero que você seja neta? Vai por aí afora. Vai ter mais um só, tem que ter mais de um filho, o menino fica muito sozinho, dois, nove... mas será que ele vai ter o mesmo menino sério que você? Sempre cobrada. Exato. Então, assim, o conceito e o valor que cada um, inclusive, vai adotando à medida que os anos vão passando, até a sociedade. Vamos pegar, por exemplo, o conceito dessa família formal, de pai, mãe e filho, onde a mulher de primeiro só cuidava da família. Hoje não é diferente? Hoje a mulher não é só reprodutora, ela é produtora, né? Ela produz uma vida profissional, ela produz receita para a família, ela produz uma vida intelectual, que ela estuda muito mais do que naquela época lá de trás. Se isso está bem elaborado dentro da minha cabeça e do meu coração, quando vem alguém e me cobra, Carla, você não vai ter mais filhos? Você pode dizer, não, não vou por causa disso, disso, disso. Então, assim, é uma prestação de contas que eu faço pronto, mas com uma elaboração interna de maturidade, de conceito tranquilo comigo, sem agressão, sem me sentir agredida. O problema, então, está em nós. Está em nós. Como que eu elaboro aquela pergunta, aquela cobrança? E, às vezes, a pessoa está fazendo por maldade, ela só mesmo querendo fazer um checklist, está querendo ver igual, uma prestação de coisa. A gente falando de jovem adulto, o jovem adulto é muito cobrado, né? Você vai casar, você está solteiro, né? As pessoas falam assim, que, às vezes, eles perguntam, não tem homem nessa igreja? Você vai casar? As reuniões de família, a pessoa, às vezes, não quer nem ir da reunião, porque a pergunta é assim, não tem homem nessa igreja, não? Aquela cobrança, só que tudo tem um tempo, né, cara? Tudo tem. E, às vezes, satura, como lidar com essa cobrança sem explodir? Porque, se a gente explode, a gente perde o direito. Aí, o autoconhecimento, esse conhecer a si mesmo, conhecer esse outro, até eu saber qual que é, inclusive, o meu tipo de perfil comportamental, qual que é da outra pessoa, é algo que dá muita ajuda nesse momento. Porque, se eu sei o que eu tenho dentro de mim, como eu estou, o que dentro de mim está acontecendo e por quê, quando eu sou confrontado, quando eu sou questionado, quando eu sou cobrado pelo outro, se eu estou bem elaborado e que eu sei o que até acontece que a outra pessoa está nela, às vezes, eu vou ver, poxa vida, ele não está querendo fazer isso para me magoar, para me machucar. Ele simplesmente se preocupa comigo e quer saber como é que está sendo esse norte de minha história. Só que, o que acontece? A maioria das pessoas vê como algo agressivo, né? Ele está me cobrando sobre algo que eu sou um fracasso. Opa! Quem disse que ele está pensando ou falando sobre isso? Às vezes, isso é uma elaboração interna de eu comigo mesmo. Aí, eu estou me sentindo mal porque eu não consigo alcançar determinado tipo de questão. Não casei atenção. Eu sou um fracasso, como na vida afetiva e emocional. Então, você vê que a pessoa está na hora dela parar para pensar o quê? Se você está solteiro, curta o máximo em estar solteiro e faça isso de maneira que seja um planejamento de vida que você possa desenvolver cada dia mais esse relacionamento com você mesmo, com o outro, de uma forma bem legal. Só tem que a pessoa, às vezes, se sentir agredida porque o outro chega e pergunta. A família sempre vai perguntar. E aí? Que dia que é a festa? Estou querendo comer docinho? Estou querendo ir para o casamento? Estou querendo ir para a festa? Se a pessoa está bem, ela vai falar. Ela leva na brincadeira. Ela ria. Se ela não está. E aí que está, Carol, vai fazendo isso. Ela vai acabando se afastando do outro. A pessoa para de ter bons relacionamentos, de bons vínculos. Eu não vou nem na festa mais da família, que todo mundo fica me cobrando a mesma coisa sempre. Então, olha para você ver. Tem uma elaboração interna que está precisando ser feita. E a pessoa tem que conhecer o que dentro dela está, inclusive, em negativo, não está tão bom assim, para ela poder se relacionar bem com outros de uma maneira mais sadia. Tem perguntas até chegando aqui, Carlinha. E você pode enviar a sua pergunta no 319-8402-9756. Manda a sua pergunta por escrita. A gente está falando como lidar com as cobranças. Manda seu nome e a sua cidade. Joel, de BH. Muita cobrança pode causar confusão? Estresse? O estresse em cima de cobrança profissional seria, né? Pode ser. O estresse excessivo, ele é nocivo para qualquer pessoa. Nós temos que pensar no seguinte, todos nós temos um certo nível de estresse. Porque o estresse, de certa forma, nos motiva e nos impressiona. É. Ele nos impulsiona para a ação. Senão, nós ficamos paralisados, ficamos quietinhos, sem fazer nada. Agora, o excesso dele, ele vem como algo que vai, olha para você ver, vai estressar. Quando a gente, eu gosto de dizer o seguinte, é como se fosse uma molinha. Você já viu aquelas molinhas de caderno? Então, aquela molinha de caderno, você puxa ela um pouquinho, depois ela volta. Você puxa ela um pouquinho, ela volta. Você torna e puxa, ela volta. Agora, se você puxa demais, ela deforma. Sim. Então, o estresse exercício, ele deforma, seja a área psíquica, seja a área fisiológica, seja a área emocional, seja a área espiritual. Qualquer excesso de puxação, de deformação que possa existir em nós, em qualquer contexto, ele faz mal. Ele vai prejudicar o desenvolvimento pessoal e a qualidade de vida da pessoa. Então, o que acontece? Você tem que começar a ver se o excesso de cobrança está gerando estresse, está gerando dor, está gerando desconforto, está fazendo com que você fique explosivo demais, impaciente demais. Oprimido. É, reveja isso. Porque, na realidade, é você que tem que fazer essa medição. O outro não tem condição. A outra pessoa vai estar cobrar, cobrar, cobrar. Opa, espera aí. Vamos ver até que ponto. O que é que você está querendo? Talvez isso aqui não é, seja para mim fazer. E é a própria pessoa que vai ter que colocar esse limite, né? Nós voltando lá na infância. Quem que coloca os limites na criança? Os pais. Então, ele teve aprendizados que realmente foram ditos nãos e sims. É assertividade. Assertividade é o quê? Eu dar conta de lidar com meus nãos, dar conta de lidar com sims. Eu colocar limite em determinadas situações externas. Se a pessoa não desenvolveu isso na infância e na adolescência, tem que desenvolver na vida adulta. Porque, senão, ela não vai dar conta dessas cobranças que vão gerar estresse e vão acabar adoecendo o sujeito. E, olha, é um indício de uma depressão. Porque aí o excesso da cobrança pode gerar esse estresse e esse estresse vai começar a cometer danos no cérebro. Então, não vai produzir tanta citicolina, noradrenalina. Os neurotransmissores que são do humor que ajudam a nos manter de forma sadia e equilibrada com nós mesmos. Com o ambiente. Carlinha, com você sempre um papo tão gostoso que a gente nem quer parar de conversar. Olha, pra você ver hoje, nem Leozão aqui, nós duas vamos bater um papinho legal, né? Que bom, né? É uma unidade que a gente tem de conversar, de tirar dúvidas, de bater papo, de aumentar nosso conhecimento, né? É importante, né? Exatamente, com certeza. Quero te agradecer. Aqui, deixa o convite da Academia de Liderança pro pessoal aprender a se conhecer mais. Eu fiz o teste, gente. Com Portilove, não é? Como eu sou tão com Portilove diferente do meu marido. Eu e ele. Gente, é uma análise de perfil comportamental que nós temos na nossa empresa, que é a Academia de Liderança. E ela traça pra você, inclusive, o perfil comportamental e é muito legal. Entre lá no nosso site, você pode fazer isso via online no www.academialideranca.com.br. E essa análise comportamental, ela vai pra você com dicas, inclusive, de como estão esses vínculos. E às vezes, onde você tá pressionado, você tá explodindo com algumas coisas. É interessante. E que tem que dar uma abaixadinha nisso aí pra relacionar-se bem. Quer te agradecer, querida. Eu que agradeço. Que a gente te abençoe cada dia mais. Muito bom estar aqui, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.